Amigos, já começou a complicar a entrada aqui, né? No trevo, já começou a juntar carros na entrada Nessa manhã, nesse domingo, dia 22 de outubro Já tá chegando novembro aí, amados, natal, tá chegando dezembro, natal Então a gente tá aqui, né? Mostrando pra vocês a chegada dos nossos irmãos aqui aparecida Ó, resistendo pra você aqui, ó, de fato, em frente do santuário Chegando a sua excursão aqui aparecida É, carro de passeio, já tá meio complicadinho a entrada ali da Basílica Né, o pedágio, muitos carros chegando É, o que eu falei pra você, até as nove horas? Não, nem chegou nove horas, gente Já tá, é, travando aqui a chegada dos nossos irmãos aqui aparecida Beleza? A passagem, né? Passando por aqui Isso é bacana a gente poder mostrar pra vocês, devotos de Nossa Senhora Romero de Nossa Senhora, que vem aqui sempre aqui E a gente pode tá aqui, registrando esses momentos A chegada dos nossos irmãos chegando aqui aparecida, né? Da casa mãe, vem aqui assistir uma missa, depois de fazer um passeio legal Por aparecida, conhecer os pontos turísticos, a história de Nossa Senhora Isso é gostoso! Então, a gente vem aqui registrando sempre esses momentos Daqui a gente já enxerga lá no pátio muitos devotos Hoje a casa tá cheia de devotos A gente já vê em volta do shopping A presença Do abraço dos ônibus ao shopping Muitos ônibus em volta do shopping A gente já tá vendo aqui O pátio lá do carro de passeio A gente já enxerga aqui muitos carros de passeio Beleza? Tá bonito demais aqui hoje Como posso mostrar pra vocês Os carros de passeio são maioria São maioria Os nossos irmãos, a família A família cristã Chegando Para um passeio bacana Vinha aparecida Coisa bacana, uma coisa melhor que tem É a gente poder registrar Esses momentos Dos nossos irmãos vindo aqui Pra casa da mãe, trazer seus filhos Pra conhecer Nossa Senhora Pra já ter o gostinho Maravilhoso de poder vir aqui visitar Pra nunca esquecer da mãezinha querida Né gente? Nunca nós podemos esquecer da nossa mãezinha querida Né? Isso é bacana demais E chega ônibus, chega carro de passeio É bacana demais A gente poder registrar Esses momentos maravilhosos Que a gente vê aqui em Aparecida do Norte Né? Nossos irmãos devotos chegando até aqui A gente já cresce É... Cresce É... Os pais da gente Falando da mãe, né? É... Como que foi, né? Como Jesus apareceu no mundo É... Através do sim, né? De Maria, o anjo, né? Anunciou a Maria, né? Que ela seria a mãe Então... Através daquele sim, Maria Hoje nós podemos É... A Graciela, essa mulher maravilhosa E essa mãe querida A mãe do mundo, né gente? É a mãe do mundo, né? É a mãe do mundo Então, nossa mãezinha querida, né? E o Pai Eterno Sempre tá com a gente E a gente, então Pede a benção Mãezinha querida Nossa Senhora Aparecida Ó, já tá Muitos carros chegando aqui em Aparecida Já tá travando o trevo ali, né? A entrada ali do pedágio Já tá super atrás de carros Chegando, entrando, né? E... Então tem que ter paciência Aqui na chegada, né gente? Tem que ter paciência Na chegada aqui em Aparecida Pra poder a gente Tá fazendo esses vídeos Maravilhosos Aqui É... Em Aparecida do Norte Mostrando pra vocês Essa beleza Beleza? E a gente despede aqui Desse vídeo É... E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau galera Tem muito vídeo aí pra gente postar Tchau, tchau Fui galera Fique com Deus amado Tchau Fui Tchau